Música Eu tô achando que eu vou ser preso agora Puta que pariu Porra do policial me parou e pediu pra eu jogar mochila no chão E eu tô com arma pra pegar tartaruga, roupa de tartaruga Puta que pariu Senhor, o senhor pode pegar tua mochila aí, por favor Um deles é o curso Fiz essa verificação aqui, o senhor passou um hatchback voado aqui Parecia o seu, tá? Não, não, não Acabei de sair da garagem Positivo Então O senhor tem licença pra atar com essa arma aí, senhor Eu tô verificando Deixa eu verificar Rapaz, só tem que verificar aqui Não tá lembrado não Não tá lembrado não, né Tem como o senhor verificar aí Deixa eu tentar aqui É porque é ogemado, acho que não dava apertar nada Deixa eu ver Deixa eu ver o senhor aqui no cantinho E aí Ali tá muito lotado, senhor Tudo bem Tudo bem Essa arma que o senhor está aí, senhor É uma arma ilegal O senhor tem noção disso? Pior que não, cara Porque eu sou novo na cidade Tinha um cara querendo vender a arma dele Aí eu comprei Mas ele falou que era uma arma legalizada Você acha que a polícia vai cair nessa? O senhor Então a gente enganou, senhor O senhor tá com um porte de arma ilegal Nossa, sério? É uma arma aí Positivo Você tava usando essa arma aí pra quê, hein? Não, nem cheguei a usar Tá aí na mochila Tá aí na mochila Não usou não? Acho que tá com todos os pente aí 30 bala Todos os pente? Beleza Pua, você é preso Você não recebeu a papelada? Registro da arma? Como é que é? Você não recebeu a papelada? Registro aí? Numeração da arma? Nada? Nada, nada Qual que é o nome do senhor mesmo? Tonhão da Silva Senhor Tonhão da Silva Vou verificar aqui com o cupom, ok? Seu nome aí Beleza Tem algum crime nas suas costas? Não, não Nada Então, senhor Tonhão Vou ter que encaminhar o senhor ali pra nossa delegacia, ok? Beleza Vou tá encaminhando o senhor pra minha viatura Positivo? Positivo Porra Eu entrei no servidor pra gravar E já tô sendo preso Meu soldado vai educar a VTR ali? Vou levar o senhor lá no lugar aqui Lá a gente vai poder conversar melhor, ok? Beleza, beleza, senhor O senhor tem alguma coisa legal no seu carro? Não, senhor Acabei de sair da garagem Positivo Positivo Mediou ir lá atrás Positivo 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 Com as roupas aí E com uma arma Eu vou conversar com o senhor lá dentro, ok? E a gente vai ver isso aí Beleza Caralho, só queria gravar, véi O computador de hack ali, véi Então, senhor O senhor tá com Uma arma aí Uma roupa Que favorece o senhor aí Trascar tartarugas marinhas aí Com uma espécie de extinção Aqui Em real life E expressamente foi abrida a caça O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, a roupa não A roupa eu até que eu achei lá no centro da cidade Mas a arma eu comprei do cara Que ele falou que era Arma legal O senhor tem algo a dizer em sua defesa, senhor? O caralho tá falando no rádio Então, a roupa A roupa eu achei lá no centro da cidade Mas a arma eu comprei mesmo Mas eu comprei porque eu achei que a Que a arma era legal Então, é muito conveniente pro senhor Ter uma arma Achar uma roupa E logo depois comprar uma arma Pra favorecer aí Não, não Eu não tinha a arma antes Eu não tinha a arma antes O senhor achou a roupa e comprou a arma Não, não Eu comprei a arma E achei a roupa Que legal Ah, provavelmente essa roupa é do mesmo cara então Que me vendeu É mesmo? O senhor tem o nome dele? Pior que eu não tenho, meu Não Não tem o nome dele, né? Desgraçado, hein? Fez ser uma filha da puta Fez você preso Como é que é? Ele é teu amigo? Conheceu ele do nada? Não, não O cara tava Ali no centro da cidade Vendendo a arma O preço legalzinho Comprei Então ele tava vendendo uma arma ali O senhor nem Nem pra saber se ela é legal ou não, né? Ah, então Ele falou pra mim que era legal então É porque eu sou novo na cidade? Não sei Você sabe que aqui em real life Você sabe que aqui na nossa cidade De real life As armas precisam ter Licença, né? É, então Precisa ter o porte aí Sou novo em real life, né? Eu não sabia dessa Se ele ficar nessa mochila aí O senhor não tem nenhum porte de armas E essa arma Não tem nem que ter porte Porque depois é uma arma ilegal Não tem nada em sua defesa mesmo? Só essa historinha aí Que o cara vendeu Só essa Que é a verdade A sua roupa Caralho Vou olhar aqui Procurar no seu bolso aqui Faz licenças, ok? Beleza Caralho Quatro policial, cara Você tá achando que eu vou fugir daqui? Então, cidadão O senhor possui licença de barco e licença de mergulho Essa licença de mergulho É uma licença que permite o senhor comprar essa roupa aí Agora diz pra mim O senhor tem licença de barco? O senhor possui um barco? Não, eu não tenho barco, não Aí você só comprou a licença, né? Exatamente Futuramente eu que tava querendo fazer uma pesca É? Uma pesca? Sim, tá Mas essa arma aí eu já imagino do que seja, né? Ah, essa arma era pra proteger, né? Enquanto tava pescando Se alguém chegasse perto Se alguém chegasse Ah, tá História, velho Então, cidadão Eu vou ter que Botar aqui os crimes que o senhor cometeu aí Contra a nossa cidade de real life, ok? Ok Com seu nome Ô, Bob Tá com essas armas É uma tentativa de tráfico, né? Caralho Arma legal aí, roupa de mergulho, essas coisas Ele tava com roupa de mergulho? Positivo E começa a se dar Tá tudo na mochila aí Se o senhor quiser ver esse cara Uma tentativa, né? Já adicionei aqui Arma Ilegal Os caras tá querendo fuder mesmo, hein? Tem uma tentativa de tráfico aí, né? Tem visto as licenças Tudo Que isso, cara? Só tava com uma roupa e uma arma E essa historinha aí Do seu amigo aí que vendeu a arma e... Mas não é meu amigo, cara Achou a roupa? O senhor achou a roupa aí tem a licença pra comprar a roupa Como que o senhor achou? Você achou a licença também? Não, a licença eu comprei Porque futuramente ia ter também comprar o barco Ô cara, me responde uma coisa Caralho Tu é novo na cidade? Sou Tu é novo? Exatamente Entendi Tu conhece a Bangu? Ainda não, né? Parece que eu vou conhecer Colônia de férias lá do cidadão Pra ficar tranquilo Calma aí Caralho, esse cara vai mudar pra Bangu, velho Ó Vou te dar uma chance Vou te dar uma chance, hein? Quero que você dropa aí Essa sua mochila aí Com todo o equipamento de mergulho E a gente vai te aplicar uma multa aí pra você ficar esperto Se a gente pegar a próxima vez Você vai conhecer Bangu, entendeu? Opa, beleza, vida Não vai gostar muito de lá não, hein? Caralho Ó, Cabo Posso estar dando uma multa aí de 75 mil nele Puta que par Ele tá prendendo todo o equipamento de mergulho dele 75 mil? Porra, é melhor ser preso Soldado Marcial, o senhor pode pegar os equipamentos aí de mergulho, por favor Caralho, velho A multinha de 75 mil, velho Eu queria ser preso, velho Pagar 75 mil Já foi tudo apreendido, senhor Pode pegar tua mochila, cidadão Muito obrigado aí, senhor Muito obrigado aí, senhor Senhor, espero que o senhor Faça um farm legal aí da próxima vez, ok? Não, não se rebelie contra a nossa cidade, não viga um rebelde O senhor se torna cidadão do bem, cidadão comportado e honesto Sim, senhor Sim, senhor Senão o senhor vai conhecer bambu e o senhor vai conhecer o inferno aqui e lá, ok? Não, tudo bem, tudo bem Passar um monte de bambu, né? Passar um monte de bambu, né? Os caras empaldaram o meu carro, a tomar no cu Caralho, velho Eu entrei no servidor pra... Pra poder gravar, velho Quando eu cheguei ali na... No centro da cidade, os policiais estavam lá, querendo me revistar Puta que pariu Ah, mas deu um vídeo pelo menos, velho Quase que eu fui preso, velho Aquele cara lá Ainda bem que ele viu que eu sou novo na cidade Tá aqui uma historinha que não colou nem fudendo ali Ah, caralho Mas é isso aí, velho Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like aí E até o próximo vídeo Falou!